Quinta-feira, 30 de abril de 2020. Está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia? Eu sou o Renato Faria e aqui você também confere todas as informações sobre as medidas de prevenção à proliferação do coronavírus. Nessa véspera de feriado, a gente se despede do mês de abril com os seguintes destaques. Rádio Nossa Cidade Mais investimento na saúde, Prefeitura anuncia novo centro de especialidades odontológicas. Progressão por mérito profissional de 2015-16 é paga a servidores inativos. Futel constrói fraudário e novos banheiros no Parque do Sabiá. E ainda você confere os destaques do Cultura em Casa. Vem com a gente essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Uberlândia no ar pra você Começamos com as mais recentes informações sobre o coronavírus. Boletim Municipal informa dados atualizados de casos da Covid-19. São 3.779 ocorrências suspeitas, um aumento de 2% em relação ao boletim anterior. O número de casos confirmados também subiu. Agora são 136. 35 pessoas estão internadas. Em leitos de UTI, são 9 pacientes, uma redução de 25%. 1.306 testes deram negativo para a presença do novo coronavírus. O diagnóstico de Covid-19 foi descartado em 33 óbitos. A causa de duas mortes ainda está sendo investigada. 10 pessoas morreram por Covid-19 em Uberlândia. Nesse momento, 86% dos leitos de UTI da Rede Municipal de Saúde estão ocupados. Esse dado considera não só pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação por coronavírus, mas também as demais enfermidades. Por outro lado, o boletim também traz o número de altas acumuladas desde o dia 14 de abril. 68 pacientes deixaram a UTI, enquanto outros 88 receberam liberação da enfermaria. Prefeitura adota a tecnologia para garantir o contato de pacientes internados com familiares. O antigo Hospital Santa Catarina, agora anexo do Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro, já está recebendo pacientes de Covid-19. Este hospital foi reaberto em um grande esforço para melhorar o atendimento durante a pandemia e é de uso exclusivo para casos de coronavírus. Por esse motivo, acompanhantes e visitas não são permitidos, a não ser em casos de grande dependência de cuidados. Tudo isso está sendo feito para evitar novas contaminações e disseminação da doença, protegendo você e sua família. Mas a Prefeitura entende a necessidade dos parentes de estarem mais próximos. Por isso, está disponibilizando tablets para que os pacientes possam ter contato com seus familiares por meio de videoconferência em horários determinados. Assim, estaremos preservando vidas e aproximando você de quem você ama. Esta é uma luta de todos contra o vírus. Unidos somos mais fortes. Prefeitura de Uberlândia, cuidando de você, das pessoas e da cidade. A Prefeitura anuncia novo Centro de Especialidades Odontológicas. A iniciativa vai resultar na ampliação do atendimento de procedimentos mais complexos dessa área essencial. Para abrigar a novidade, uma reforma será executada no antigo prédio do Demai, lá no centro da cidade. Com investimentos de aproximadamente 200 mil reais, a obra vai contemplar reparos na estrutura, a construção de redes hidrossanitárias e de gases e vai atender todos os quesitos de acessibilidade. Atualmente, a realização dos procedimentos mais complexos de odontologia acontece nas UAS dos bairros Roosevelt e Pampulha. Com o Centro de Especialidades, os atendimentos serão ampliados e a população terá mais acesso devido à localização privilegiada ao lado do Terminal Central. A previsão para entregar a obra é de seis meses. Progressão por mérito profissional de 2015-16 é paga a servidores inativos. Aproximadamente 2.300 pessoas que possuem esse direito vão receber o benefício. A quantia somada ultrapassa o valor de um milhão de reais e deveria ter sido sanada ainda durante a gestão anterior. Os valores serão depositados hoje junto ao salário do mês de abril. A progressão por mérito profissional é concedida a cada dois anos de efetivo exercício, conforme a legislação prevê. Em janeiro deste ano, o município já havia quitado o benefício de quase 10 mil servidores ativos. Desde o início de 2017, a prefeitura tem se reorganizado em diversos setores. Incluindo o funcionalismo público. Já foram colocados em dia os salários e o décimo terceiro, as férias e agora, como eu disse, a progressão por mérito profissional dos servidores inativos. Demai orienta sobre a separação adequada de materiais recicláveis. A preocupação principal nesse momento é com máscaras, luvas, toucas e outros materiais que não devem ser descartados no lixo reciclável, e sim no lixo comum. A coleta seletiva, por ser um serviço essencial, continua normalmente nos bairros que contam com o serviço. Então, atenção! Para que máscaras e luvas não funcionem como difusores do coronavírus, esses materiais devem ser descartados corretamente. É recomendado ainda que os moradores reforcem os sacos de lixo e coloquem na rua apenas no período do recolhimento. Também é importante ensacar duas vezes o material e usar apenas dois terços da sua capacidade para evitar vazamento na hora da coleta. Importante reforçar que os coletores estão utilizando os equipamentos de proteção individual e que a higienização dos locais de trabalho ocorre com maior frequência. Futel constrói fraudário e novos banheiros no Parque do Sabiá. As obras serão executadas pela empresa Ramos e Souza Engenharia e Projetos, que foi a vencedora da licitação. O fraudário será construído no mundo da criança. O local terá uma estrutura totalmente adequada para que os responsáveis troquem e higienizem as crianças e contará com água quente à disposição dos usuários. Já os novos banheiros serão construídos próximo ao canil do pelotão das rondas ostensivas com cães da Polícia Militar, substituindo os banheiros químicos instalados no local. As duas obras serão executadas com recursos próprios do orçamento da Futel, estimados em cerca de R$ 100 mil. As melhorias têm o objetivo de oferecer ainda mais conforto aos frequentadores do parque, beneficiando milhares de pessoas, que em circunstâncias normais passam pelo local diariamente para lazer ou prática esportiva. Nesse momento, o espaço está fechado, como prevenção a aglomerações, seguindo a recomendação do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Cultura em Casa. Ontem foi o Dia Internacional da Dança e esse é um dos destaques da plataforma de conteúdos disponibilizada pela Secretaria de Cultura nesse período de isolamento social. O Flávio Bernardes traz mais detalhes. Olá, pessoal! O Cultura em Casa abre mais uma semana recheado de boa arte e diversão. Já são dezenas de contações de história, poesia e literatura, comemoração do Dia Internacional da Dança e a já esperada apresentação da banda municipal. Essa semana, a novidade fica por conta do Tela Preta, um projeto feito para provocar reflexões sobre a situação de negros e negras por meio do cinema. Acesse o portal da Prefeitura e as nossas redes sociais e mergulhe nesse universo. Terminou a edição de hoje. Nós agradecemos a sua audiência nas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável, Josué Barroso. Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Amanhã é feriado, então a gente volta só na segunda-feira com mais notícias. Claro, eu espero a todos vocês. Um abraço e até lá. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.